Um caminhão carregado com 324 botijões, isso mesmo. Foi exatamente nesta curva da BR-050 que o motorista perdeu o controle da direção e veio parar bem lá, olha só. Acabou tombando o veículo, a carga parcialmente toda espalhada aqui na marginal da pista. Agora profissionais começam já a retirar os botijões que restaram deste acidente. Agora é importante ressaltar que este local já é um trecho conhecido. A chuva cai e olha só, aqui a gente percebe, Paulo, há vários estilhaços de vidros do último acidente que aconteceu, onde o motorista tombou e a carga, no caso, vários vidros vieram parar no chão. Ou seja, está aí o registro deste acidente, apesar do susto, da chama, da fumaça alta, do volume alto de fumaça, graças a Deus o motorista saiu ileso. Como é uma via de bastante movimento, até por acesso ao local aqui, nós tivemos um pouco de dificuldade pela intensidade de trânsito. Ao chegarmos no local, já à distância, nós verificamos algumas explosões. Ou seja, nós não poderíamos chegar de imediatamente começar a combate, até porque colocaria em risco a segurança do nosso pessoal. Verificamos a situação aqui, verificamos se estava confinado próximo ao caminhão, não havia risco de edificações vizinhas. Armamos algumas linhas, uma para resfriamento dos botijões, uma linha para combate protegido pelo alambrado da via aqui, fizemos o combate inicial, quando percebemos que já não havia tanto risco, já fomos avançando a linha de combate até que a gente conseguiu debelar praticamente o incêndio. Existem alguns pontos ainda no caminhão que estavam com alguns pequenos focos, mas não oferecem risco, e nós já estamos, daqui a pouco, terminando esse combate. O que foi que aconteceu de fato? Descendo, veio a adulta ali, ele perdeu o controle dele e veio comportar aqui. Não posso falar nada mais, você só... Na hora que virou, já explodiu alguma coisa? Já, assim que foi virando, ele pegou fogo e já começou a explodir. Você conseguiu sair rápido? Graças a Deus, estava de centro de segurança, demorei um tempo para sair, mas saí. O susto de tanta hora? Só o susto mesmo. Só o susto mesmo.